Uma história passada em hechos reales, em passos, em logros, em hermosas e importantes observações. Em lugares como Elifiba, Galeón e suas hermosas paisagens, Calerú e sua calma, Estancia Azul, Maragoripinho e suas taleres de cerâmica, Boipeba e sua fina de la tarde, Requirisa, Gamboa do Moro e sua mar Azul. Moreré e suas piscinas naturais, Porto Seguro, capital do descobrimento, Isleños, Clavo e Canela, Porto Santo e la Valle de los Santos, Sitios estes que se convierten em algo inovidável ao lado de pessoas que temos um amor incomensurável, amor de madre, de uma observação das obras divinas, da natureza como todo, do copiarismo, da coletividade, da esplêndida beleza, e das suculentas, e dos cactos que representam nossas emoções, e da doce beleza das flores, do amor à nutricão que alimenta o coração, do amor aos perros, e da paixão por a investigação, a busca, por o desenho da rádio, por assumir várias facetas que passam por todo o caminho da arte, por o arte de observar. É o céu, é o sol, é o mar, sossegar, reflerar, observar, caminar que usar o mar, aguamar, ao sair, ao estar, cantar sentir respirar, porque la pazzares rápida, tenemos que aprovechar, Vivir, soñar Basta tener fé e acreditar